E aí, vó? Você não tá boa, vó? É, e a saúde? Tá de mim, rapaz. Tá bem? E os filhos? É, mas eu pensei... E aí, 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 Danilo? E eu pensei que você tava com a boca. Como que eu chamo? Você não sabe meu nome? Caio. Eu sou filho de quem? Ah, tá. E Danilo tá aqui também? Ah, Danilo tá na rua. Bonitinho, exato, meu nome.